Música A floresta sagrada de pedras de Madagascar. Essas imagens dessas rochas pontiagudas calcárias de mais de 100 metros de altura povoaram a minha imaginação quando era criança. Eu sempre quis ver esse lugar de perto. E esse é o relato da nossa expedição atravessando a ilha de Madagascar, uma ilha repleta de endemismos, uma ilha que tem mais de 120 milhões de anos isolada do continente, cruzando por serpentes, camaleões, lémures e interagindo com uma das culturas, talvez uma das culturas mais jovens do continente africano, até chegar a esse local aqui, esse Parque Nacional, Tsing de Bemara. Música Que casa! Onde eu estou? Obrigado, Senhor! Estou em Madagascar pela primeira vez, só eu, eu e eu e os baobás. Música Música E esse cara aqui? Música Que país louco é Madagascar? Eu sempre quis vir aqui. Mas, olha, olha isso aqui. E esse cara aqui, simpático. O macho é bem diferente da fêmea. O macho, ele tem essa cor verde, ele é um fússifer lateralis. Por causa dessa linha branca que ele tem ao longo do corpo. É um bicho muito tranquilo. Tem alguns camaleões que são um pouco mais encrenqueiros. Mas esse cara aqui é bem tranquilo. Eu não acredito que eu estou aqui. Eu estou aqui e isso aqui está acontecendo. Isso aqui é muito bom, para ser verdade. Música Música Vai, 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 você está fazendo. Música 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 Balbá Balbá chegar a esse tamanho leva muito tempo, muito tempo. Tem balbás aqui de mais de 500 anos. Estimam-se, é porque é muito difícil você saber a idade correta de um balbá. Mas estimam-se que alguns balbás têm mais de 2 mil anos. Pensa. Balbá, que é uma árvore que tem 8 espécies diferentes. Algumas são mais compridonas, mais altas, podem passar de 20 metros a chegar até 30. São mais fininhas, algumas chegam a espessura de 7 metros, outras espessuras de mais de 14 metros. 15 metros de espessura, imagina uma árvore gorda mesmo. São 8 espécies de balbá pelo planeta, sendo 6 delas endêmicas de Madagascar. Só existem aqui nessa ilha. Uma outra existe no continente africano e também no oriente. E uma outra na Austrália. A importância dessas árvores aqui para a população é muito grande. Eles não só usam a casca que eles retiram, dá para ver naquela ali, olha. A casca dela foi retirada e eles usam para fazer cordas e para fazer eventualmente cobertura das casas. Mas ela dá um fruto, e um fruto muito rico. Esse é o fruto do balbá. A língua aqui local é o francês, a língua oficial, o francês e o malagassi, que é a língua deles mesmo, original. Mas como teve colonização francesa, então o francês ficou com uma língua oficial. Sementes envoltas por essa polpa carnuda, que é comestível e bem seca. Propriedades do fruto do balbá. Cinco vezes mais potássio que a banana. Três vezes mais antioxidantes que o mirtilo. Três vezes mais cálcio que o leite. Seis vezes mais vitamina C que a laranja. Infelizmente essas árvores estão desaparecendo. Porque com a supressão da floresta, o que a gente está vendo aqui não é uma situação normal. A floresta toda foi retirada. Foi queimada. Como o balbá não acaba não pegando fogo, ele é resistente ao fogo, ele fica com esses monumentos que a gente está vendo, enormes. Mas, condenados ao desaparecimento, porque elas não conseguem se reproduzir. Os agentes reprodutores, os que normalmente são animais, que estão envolvidos nesse processo de reprodução, eles vão embora junto com a floresta. Desaparecem junto com a floresta. É uma pena. Mais uma ação causada pelo homem. São tantas coisas que a gente vê nessas nossas andanças, 4x4 nesse nosso planeta. Algumas delas tão magníficas e algumas tão tristes. As troqueles radiata, radiata, por causa desse espaço. Esses desenhos no casco que diferem de um espécime a outro. Está mais ameaçada do que muitos lêmures. São endêmicos aqui. Aliás, o nível de endemismo da ilha é gigantesco. Praticamente todas as espécies animais que vivem aqui, vivem somente aqui. Não vivem em qualquer outro lugar do planeta. Porque essa ilha está há 120 milhões de anos isolada do continente africano. Lindo, bicho. Vai. Lindo, bicho. Lindo, bicho. Lindo, bicho. O que é Tsing? Tsing é um gigantesco planalto de rocha calcária de mais de 1.500 quilômetros quadrados que foi sofrendo erosão através do tempo do vento, da água, da chuva ácida e formou estruturas parecidas com essa, são maquete obviamente, mas formou estruturas como essa aqui, algumas delas que chegam a cem metros de altura. Hansa, this is unique in the world. We don't have, I call it the stone forest or the rock forest, right? We don't have another structure like that in any part of the world. I confirm that this is unique in the world. Okay, Hansa é o cara que vai nos levar nessa jornada. Vão ser cerca de cinco dias para a gente fazer toda a nossa expedição, para chegar até o local, especialmente nessa época, nós estamos no final da época de chuva, que termina agora em abril e começando a época seca, bem nesse, nós estamos entre um e outro. Não é a melhor época mais indicada de vir e ir até Tsing, por que? É Tsing? É na west costa de Madagascar, certo? Na west costa de Madagascar. Sim, é muito difícil, muito difícil. Sim, muito difícil. Nesse caso, é o Big Tsing, o que é o melhor prazo? É o Tsing do Bemeraná Nacional Park. Se há chuva, grande chuva, parte da rua é um pouco difícil de acessar, então provavelmente nós vamos usar outras opções como motocicleta, quad bicicleta. Ele está sendo bem bonzinho, a verdade é que vai ser uma expedição danada de dura, porque com água, com chuva... A melhor temporada para vir e visitar o lugar seria na temporada de dura. 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 Na temporada de dura, provavelmente. Porque dando desconto daquele mês em que uma coisa não é uma coisa e outra coisa não é a coisa. Porque termina uma estação, começa a outra, não é uma coisa assim, desliga um relógio e água a partir de hoje é... Não, sempre tem resquícios de um lado, de outro, um dia mais a menos, uma semana mais a menos, isso funciona para o início ou final de cada estação. Então, eu diria que de maio a outubro você está seguro de vir para conhecer esse lugar, porque em 1990 ele foi elevado pelo UNESCO como Patrimônio da Humanidade. É um lugar espetacular. O mundo inteiro conhece esse lugar através de fotos, mas poucas pessoas ousaram vir até Madagascar, que já é um destino diferente, não é um destino comum. Quem vem a África, África já é um destino diferente. Vir a Madagascar é um destino diferente dentro da África. Então, o mundo inteiro conhece esse local, mas poucas pessoas ousaram vir até esse local. E essa é uma grande oportunidade. Nós vamos ter que atravessar de Antanararivo, que é a capital, vamos ter que viajar sul, sudoeste, e depois de Antanararivo para Morundavia. Morundava, sim. Morundava. E de Morundava? Para o norte. Então, 200 quilômetros. É uma baita de uma expedição. É uma baita de uma aventura realmente para chegar no local. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o lugar que queremos ir. Imagina 1500 quilômetros quadrados de rochas como essa, que chegam a 100 metros de altura. É isso. Bem, nós já estamos prontos. e estamos prontos para atingir a rua. Essa é uma das serpentes mais temidas aqui de Madagascar. Apesar de Madagascar não possuir serpentes peçonhentas, mas as pessoas naturalmente têm medo de serpentes. Esse é um campo de arroz, uma plantação de arroz, que é o que a gente mais encontra nesses vales férteis de Madagascar. E essa serpente é amplamente distribuída por todo o país, por toda a ilha. Ela está quietinha. Eu vou dizer porque ela está quietinha, essa serpente. Ela está trocando de pele, cara. É um bicho que não é agressivo. Olha o tamanho desse bicho aqui, cara. Olha o tamanho desse bicho. Está trocando de pele. Repara o olho. Está vendo? Você está tão quietinha desse jeito. Nem sabe o que está acontecendo, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha as crianças lá em cima. Todas as culturas têm muito medo de serpentes, cara. Mesmo numa ilha. Pensa que essa ilha aqui, apesar de ser 120 milhões de anos de evolução, solitária, mas ela tem 2 mil anos de presença humana. A vida aqui evoluiu sem o ser humano. Mas o ser humano que veio para cá, ele já veio repleto de suas crendices, conhecimentos, mistérios e medos. Ele já veio para cá com medo de serpente. Mesmo vindo para uma ilha que não tem serpentes peçonhentas. Aqui não tem. Não existem serpentes peçonhentas. Não existem serpentes peçonhentas. Zero. Essa aqui é uma rognose. Giant rognose. Gigante serpente nariz de porco. Isso significa que, bem na ponta do focinho, ela tem uma estrutura meio durinha. Você pode ver que é um bicho muito tranquilo, hein? Muito tranquilo. Ela tem uma estrutura mais compacta, mais resistente, que serve para ela como uma pá. Porque esse bicho, efetivamente, ele cava. Durante a noite, ele se utiliza de buracos feitos por mamíferos. E durante o dia é quando ela está mais ativa e procurando suas presas. Pode chegar a um metro e meio. Será que eu já disse isso? Um metro e meio de comprimento? É uma das maiores serpentes que ocorrem aqui. Linda, linda. Muito ativa. Muito comum. Ocorre no país inteiro. Mesmo assim, as pessoas morrem de medo desse bicho. E esse bicho, que não é bobo nem nada, ele se aproxima do ser humano por quê? Porque, como ele gosta de comer mamíferos, o que um arrozal que nem esse aqui tem? Vai ter roedores, uma arrozal que nem esse aqui vai atrair diversas espécies animais, mamíferos, que são oportunistas. E ela, que não é boba nem nada, essa serpente linda, 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 negra, negra no seu dorso e um creme no seu ventre, ela vai se aproveitar disso. Ela quer ficar onde o alimento está, só que o alimento está perto do ser humano. É um bicho que não está ameaçado, porque é muito comum, está bem distribuído, mas é aquela história, né? A gente sabe que serpentes estão sempre ameaçadas, cara, porque ninguém gosta de serpente, cara. São poucas as pessoas que gostam de serpente e admiram as serpentes, cara. Essa serpente aqui só existe em Madagascar, como a grande maioria da vida terrestre aqui, só existe aqui, não existe em outro lugar do mundo, cara. O nível de endemismo dessa ilha é altíssimo, cara. Música 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 Isso nunca me aconteceu na minha vida, nunca, nunca. Nunca uma situação como essa, ainda mais, para falar a verdade, nem conheço esse bicho, já vi, a gente sabe que não tem peçonhentas aqui. Que serpente linda essa aqui, de Madagascar, que oportunidade cara, nunca, três de uma vez assim, Madagascar cat-eyed snake, são ativas do fim do dia até o amanhecer, são sete e meia da noite aqui, comem répteis, anfíbios e aves e quando ameaçadas imediatamente mordem, assim, ou seja, é melhor tratá-las com cuidado, está escrito aqui, no meio de uma estrada, em Madagascar, indo para a região oeste de Madagascar, nós estamos na região oeste de Madagascar, ter uma situação dessa aqui, foi único, isso aqui foi espetacular. Madagascar! Pronto? Pronto! Pronto! O cara não vai segurar essa moto não, cara, achei que vocês fossem cair atrás. Vamos para cá, vamos, 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 vamos. Eu estou mostrando o time do motor, eu estou trabalhando o tempo todo, ok? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos tracked-o, vamos lá! Abertura Nosso próximo vai ser lá no Cailaxe, subir o Monte Cailaxe. Você está pronto para isso? Eu estou me demitindo. Essa faca é um lêmure grande, diurno. A espécie que ocupa aqui, a floresta de pedras, é totalmente branca. São muito lindos, cara. Só existem em Madagascar. Os lêmores não existem em outro lugar do planeta Terra. Só aqui. São prausímios. E eram antes dos macacos. Quase chegamos no nosso objetivo. Está todo mundo quebrado aqui. Quebrado, literalmente. A equipe inteira. Quebrado, geralmente. Pebrado,olutely mesmo. Bem-vindos a Tsing de Bemara! Floresta de Pedra Tsing de Bemara, missão cumprida. Tchau!